E ao longo do tempo, a Argentina já não é mais um adversário para o Brasil. Isso é uma realidade, ainda mais com o que está acontecendo hoje, o que é triste. E uma lição para nós, né? Mas era uma preocupação dos militares naquela época, a Argentina era muito mais forte? Era. A Argentina já teve entre os 5, 6 maiores PIBs per capita do mundo. Já foi uma mega potência, com muito rica. A geografia argentina, esse daqui é um case, por exemplo. A Argentina tem tudo perfeito, geopoliticamente falando, e deu tudo errado. O populismo consegue destruir... Zona temperada... Terra plana, rio navegável, grande estuário, uma população relativamente pequena. Tudo endireitado aqui para eles. E não foi suficiente, né? O populismo consegue destruir a geografia. Exato.